Para a galera que assiste vocês e tem vontade de ser igual a vocês, né? Criadores de conteúdo. Eu sei que tem muita gente que tem vergonha, às vezes. Tem muita gente que não faz por vergonha, né? Qual o conselho que você dá para a pessoa dar o pontapé inicial, começar a desenvolver esse negócio de você? É um negócio, né? Sim. Começar a desenvolver esse negócio aí do mesmo sentido que vocês fazem. Eu penso em dois pontos. Primeiro, criação de conteúdo hoje tem muitas pessoas que olham e não veem como uma profissão mesmo, como uma forma de ganhar dinheiro. Principalmente pessoas um pouco mais velhas. Olham para aquilo e acham que não é uma coisa séria. Isso. Eu sofri muito esse preconceito, assim, das pessoas olharem e falarem assim, ah, o Gabriel está trabalhando. Não, o Gabriel está gravando. Está brincando de fazer vídeo. É, está brincando. Então, sempre tinha essa coisa por trás. Mas é levar realmente a sério e olhar como um trabalho mesmo. Pensar igual a gente começou. Pensar, tipo assim, tá, isso aqui uma hora vai monetizar. E eu penso que hoje em dia a produção de conteúdo, ela traz muitas oportunidades para a gente. Porque no Instagram você pode ter um momento que você vai viralizar e pronto. É isso. Então, é olhar mesmo aquilo dali e pensar, beleza, uma hora eu vou monetizar. Atingir, colocar um objetivo ali e realmente falar, tipo assim, olhar e bater no peito desde o início e falar assim, não, estou trabalhando com isso daqui e isso aqui vai dar certo. E eu vejo que é um segundo ponto também. junto com isso de ver como um trabalho. Por exemplo, a gente gravava muito no shopping e eu ficava com muita vergonha de gravar numa praça de alimentação e estar, tipo assim, aquele tanto de gente, quando você pegava um bastão de LED e mirava uma câmera e você falando, e, tipo assim, aquele tanto de gente olhando. Eu morria de vergonha. E aí, tipo assim, só que aí depois a virada de chave que eu percebi foi, quando eu estou num lugar assim, eu olho para o meu celular e parece que tudo desfoca ao redor. E eu falo assim, não, pera, isso aqui é o meu trabalho, eu estou trabalhando, eu não estou brincando. Então, tipo assim, vamos focar nisso daqui e vamos fazer, é o meu trabalho. Então, essa virada de chave quando eu estou gravando, tipo assim, sempre que eu estou meio inseguro com o trabalho, eu estou com vergonha de ir em algum lugar que está, tipo assim, mais cheio, que até hoje, de vez em quando acontece um pouco, eu olho e penso, tipo assim, não, beleza, é o meu trabalho, vamos lá. Tipo assim, olho o tanto de gente que me acompanha. Então, isso aqui é uma coisa muito bacana. Então, bora lá, levanta e vamos com tudo. Então, eu penso que é olhar dessa forma, sabe? E um bônus, assim, que eu penso, é essa questão de você realmente ser, eu acho que é um clichê, mas ser autêntico, sabe? Você querer pegar, beleza, a gente tem as nossas referências principais, mas é sempre pensando, beleza, mas uma pessoa vai me encontrar na rua, ela vai encontrar a mesma pessoa ali, o meu jeito de falar vai estar ali, ela vai conseguir, tipo assim, realmente encontrar a mesma pessoa, vou ser pessoas totalmente diferentes. É realmente, tipo assim, passar o nosso jeitinho. Nosso jeitinho também encanta ali, sabe? Então, a gente conseguir transmitir isso também para as pessoas com os vídeos. Então, eu acho que é essa junção de tudo. É, legal. Na questão da vergonha, tem uma técnica que é legal, que eu vou deixar aqui com a galera. E aí, entra o que você falou do nicho, junto disso, perder a vergonha. E que está dentro do que você falou, essa concentração que você foca ali no celular ou na câmera. É você criar um personagem dentro daquele nicho, seja o público-alvo, digamos que o principal público-alvo seu, quase que eu derrubbei o copo, o principal público-alvo seu seja o público feminino. Vamos dizer que 25 anos. Então, é uma menina de 25 anos que trabalha, aí você vai criando o que o povo chama de persona, criando um personagem para quem você vai falar. E aí, quando você for gravar, você imagina aquela pessoa. Dá nome até para a Natália. Eu vou falar para a Natália, que é uma menina que estuda. E gravou, gravando, olha para a tela da câmera do celular, ou a câmera, câmera, e fala com a Natália. Legal isso. E aí, você esquece que você está conversando com a Natália, você esquece dessa galera toda. Na publicidade, rola muito essa questão. E, principalmente, conversar com o seu público mesmo, assim, sabe? Criar esse conteúdo direcionado e nichado realmente. Isso aí você tem razão. Quando a gente nicha, para vender, por exemplo, aqui. Se você vende tênis preto e conversa com pessoas que querem tênis preto, a tendência de você vender para quem quer tênis preto é muito maior do que você conversar mais amplo para tênis preto, vermelho, amarelo. Então, assim, a tendência de dar certo, nichar, ou seja, eu focar naquele público é muito maior. Talvez isso pode ser um dos segredinhos dos seus vídeos estarem crescendo aí. E é uma sacada bem maneira. E a constância também, né? É, não, recorrência. Você vai tendo essa constância e você acaba acostumando também. Perseverança. É, porque, por exemplo, com o Instagram, essas coisas, tem vídeo que você vai olhar e a visualização está lá embaixo e aí desanima. E aí vem isso de, ah, não, não está dando certo. Então, é realmente constância. É a palavra chave. Eu acho que são clichês que muita gente escuta, mas que acaba que, na prática, é isso. Entendeu? Funciona. E também estudar, né? Não adianta você achar que sabe de tudo e que não tem nada mais para aprender. E focar só naquilo. E muda muito, né? Tudo muda. Sempre tem que aprender muito. Esse caminho de produção de conteúdo, que é o que vocês estão, nós estamos também, é um caminho que tem que ter estudo constante. Não tem jeito. Tudo atualiza muito rápido. Três em três meses tem mudanças. Por exemplo, a gente trabalha muito com o Google, né? De três em três meses tem mudanças. Uma vez no ano, mudanças profundas. Então, você tem que estudar tudo de novo. Sempre, constantemente. Mas no Instagram também, para você ver as mudanças profundas de cinco anos para cá, de três anos para cá. Sim, está doido. Então, era só foto. Foto, foto. Daqui a pouco, o TikTok surgiu, cresceu para caramba, injeção de dinheiro de outros caminhos aí. Foi crescendo e teve que fazer adaptação. Corre, senão nós vamos perder mercado. Aí, o Reels, bomba o Reels, entrega para entrega, coloca para entregar para todo mundo. Que estava entregando para caramba um tempo atrás o Reels. Não sei se vocês lembram. Entregava muito. Agora, deu uma, como eu disse aqui, parada com outros caminhos de tipo de conteúdo. Mas é estudar, isso aí é uma dica ótima. É.